Além do horizonte Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Fazer amor na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura